Sejam bem-vindos! Alguns amigos que entraram em contato com o nosso canal perguntando como ficou o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Se você quiser ajudar o canal Fence de Informação, assista este vídeo até o final. Esta ideia legislativa que tornou-se uma sugestão legislativa está na CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O presidente é o senador Paulo Paim e ele já disse ser favorável. Ele é o relator que é favorável. A tramitação desta ideia legislativa, que poderá se tornar um projeto de lei, está bem adiantada. Nós estamos esperançosos porque, como vocês podem ver, faz pouco tempo que o advogado Sandro Lúcio Gonçalves colocou ou deu esta ideia no portal E-Cidadania do Senado Federal. Vejam que, em poucos dias, mais de 20 mil pessoas apoiaram e ela tornou-se uma sugestão legislativa. Provavelmente, ela agora se torne um projeto de lei. Sendo aprovado no Senado Federal, vai para a Câmara dos Deputados. Sendo aprovado na Câmara dos Deputados, vai para a sanção do Presidente da República. Este projeto de lei vai tramitar no Congresso Nacional como se fosse um projeto normal proposto por um deputado federal ou por um senador. O trâmite é o mesmo e segue todas as normas que já são conhecidas em todo o país. Muitas pessoas perguntando se realmente dá tempo para que o governo pague no final do ano este abono natalino. Tempo há, porque estamos no mês de julho. Então, ainda dá muito tempo daqui até o final do ano para que tudo isso se resolva. Então, pessoal, para aqueles amigos que nos perguntaram, nós estamos muito esperançosos. Porque as pessoas às quais nós conversamos são a favor. A questão não é nem no Congresso Nacional. Porque provavelmente ela passe fácil pelo Senado e até também pela Câmara dos Deputados. O problema vai ser quando chegar nas mãos do Presidente da República. Porque, como sabemos, ele já vetou o projeto sobre o 13º salário para a BPC, para a Bolsa Família. E este projeto do advogado Sandro Lúcio Gonçalves de São Paulo, ele abrange muito mais pessoas. Vejam que é para aposentados e pensionistas do INSS receberem o 14º salário. Então, é um universo muito grande de quase 40 milhões de pessoas. Isto o governo federal vem dizendo há bastante tempo que não tem dinheiro para tudo isso. E foi visto há poucos dias quando o governo Jair Bolsonaro quer escalonar o pagamento da prorrogação do auxílio emergencial. Dependendo de como este projeto saia do Senado Federal, porque ele está sendo tratado no Senado Federal, ele chegando à Câmara dos Deputados e não havendo também mudanças, ele segue para a sanção presidencial. Aí, o Presidente tem a prerrogativa, enquanto chefe do Executivo, de vetar o projeto como um todo, de vetar parte do projeto ou de sancionar. Sendo aprovado no Congresso Nacional, seria bom que o Presidente sancionasse, porque os aposentados e pensionistas do país teriam o 14º salário no mês de dezembro. E isso, de acordo com o autor desta proposta, Dr. Sandro Lúcio, além de ajudar os aposentados e pensionistas com este abono natalino, também dá um aquecimento, é uma boa injeção na economia do país, que vai perder, neste final de ano e começo de 2021, o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, porque já foi antecipado. Então, seria bom para os aposentados e pensionistas do INSS esta renda e também para a economia do país. Eu sou totalmente favorável, sou a favor que aposentados e pensionistas recebam. Também seria muito bom se tudo isso fosse estendido para o BPC Barra Loas. Nós aqui sempre defendemos os beneficiários do BPC Barra Loas. Também Bolsa Família, presidente, antes da pandemia, disse até que poderia conceder 13º salário para o Bolsa Família, não para o BPC. O problema agora é que no mês de outubro, o governo federal já entra com um novo programa, que é o Renda Brasil, a unificação do Bolsa Família, seguro defeso, o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o Abono Salarial. Então, como seria este 13º salário para o Renda Brasil? De acordo com o ministro Paulo Guedes, serão inscritas mais de 40 milhões de pessoas no novo programa Renda Brasil. Então, tudo isso ainda está sendo decidido, está sendo estudado. Para os amigos que nos perguntaram, este projeto está na CDH, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Está com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele é o relator e é favorável. Até já fez muitas participações em canais de amigos, dizendo da sua posição favorável ao 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.